Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo ainda espantado com a criatividade que os hackers têm para fazer novos tipos de ataque. E depois desse vídeo, vocês também vão ficar. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E começando hoje, no quadro NR16 Tecnoína, vamos apresentar um vídeo, no mínimo curioso, como os hackers estão fazendo um novo ataque de DDoS. Vambora! Primeiro, o que é um ataque de DDoS? Vou explicar de um jeito bem simples, usando o mínimo de termos técnicos. Vamos imaginar a empresa Kid Lancaster Games, que tem um servidor onde o site da empresa é hospedado, que vende jogos a preço bem em conta. Quando você entra no site para comprar um jogo, você entra numa fila virtual, e pela quantidade de pessoas, é bem rápido entrar e o site aparecer. Agora imagine que o site está numa promoção fictícia, vendendo Tekken 8 e Final Fantasy Rebirth por um preço de R$ 50. Várias pessoas vão acessar o site. Ele não vai conseguir responder a todos e já fica afogado. Esse é o conceito simples de DDoS. Várias requisições a um site, que vai ficar travado, não conseguindo responder a todos. Já tentou comprar ingresso para o show da Sandy Júnior ou alguma compra na Black Friday do Submarino? Pois é, como sabiam que iriam ser muitas pessoas, te colocavam em uma pré-fila, alugando uma estrutura melhor, pois sabem que é apenas aquele período que as requisições se tornam um volume muito alto. Agora chegamos ao nosso ponto principal desse vídeo. Segundo um jornal suíço, mais de 3 milhões de escovas de dente inteligente foram utilizadas para realizar um ataque DDoS, que por motivos óbvios, o jornal não revelou as marcas envolvidas. Esse ataque causou um prejuízo de milhões, e eu disse milhões de euros. Imagine as lojas da Copenhague na Suíça sem poder vender chocolate por 3 dias. Chocolate para o suíço é igual pão de queijo para mineiro, não dá para viver sem. Mas como os hackers conseguiram tomar conta de milhões de escovas de dente, e por que eu conectaria minha escova de dente à internet? Com uma falha no sistema operacional, eles conseguiram instalar como se fosse um vírus na escova. Ela continua funcionando normalmente, mas enviando as requisições a um site. E por que eu teria uma escova de dente inteligente? Para monitorar sua higiene bucal, tendo informações como a quantidade de escovação por dia, a pressão que você faz ao escovar e o tempo de escovação. Esses são alguns exemplos. Hoje, grande parte dos eletrodomésticos já estão conectados à internet, como televisores, celulares, computadores, até geladeiras e cafeteiras. Como assim? Comprando esses produtos, os hackers fazem a engenharia reversa do sistema operacional, descobrindo como funciona e encontrando possíveis falhas. E com a internet das coisas, isso só tende a aumentar. Você já imaginou fazendo o upgrade do firmware da sua escova de dente para ela não pegar vírus? E agora um favorzinho. Volta lá na aba Comunidade. Se gostou desse vídeo, sem games, sem filmes, mais relacionado à tecnologia, podem ser bem sinceros comigo. Se gostaram, farei mais, senão ficará com uma experiência negativa. E Hazuki e Loucas de Pokémon, não esqueci de vocês. O vídeo de vocês já está no forno. E se chegou até aqui, escove o joinha para não pegar cari. Se não for inscrito, se inscreva sem enfrentar fila. Ative o sininho de forma chocolática para não perder nenhum vídeo do canal. E tchau! Tchau!